Todo mundo estava esperando isso Tipo de irmão Não é tipo de irmão não É tipo de aluno 3 Parte 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 3 Fale galera Beleza? Aqui é a GrammysPlayz no ar E hoje eu estou mostrando mais um vídeo aqui no canal Hoje eu estou mostrando Tipos De alunos 3 Parte 3 Porque o 2 Não foi tão sucesso que vocês não gostavam O 1 Foi tão antigo Foi Que mês? 5 meses O primeiro vídeo Primeiro vídeo De Tipos De Tipos de alunos 5 meses atrás Se você ver o vídeo Eu vou mostrar pra você agora Porque eu vou gravar no outro vídeo Que vai ser Que vai ser tipo de irmão Não Vou fazer só a evoluçãozinha Para vocês só entenderem um pouco Mas Gente Já está muito tempo Eu não sei Mano Se Se tipo de aluno 2 É 4 meses Ou 3 meses Vem no meu canal Porque tem vários vídeos Porque eu quero chegar 500 100 inscritos 500 inscritos 500 inscritos Não é 500 Vídeos Estou chegando quase a 500 500 Vídeos Mano É sério Se vocês querem mais vídeos aqui no canal Deixa o like Mano Porque o like é mais importante Mano É o mais importante É importante É muito importante Porque vocês são Vocês são muito legal Mano Vocês não são ruins Vocês são muito legal Mano É sério Sério Vocês são mais legais Vocês são mais legais do universo São São Tô brincando Tô brincando Vocês são mesmo Vocês são legais do Do planeta todo É sério Eu não tô mentindo não Mas vocês são legais Mas bora pro vídeo Porque já tá com 2 minutos De gravação Vem aí Tá O primeiro é assim Escola É Tipos de alunos de rico e pobre O de rico É assim O de rico Você pode fazer o que quiser Você pode fazer De dinheiro Em cada dinheiro Assim Se você tem muito dinheiro Você não pode dar pros seus amigos não Porque Você pode dar comida Você pode dar figurinha Assim Essas coisas Mas Mano Você tem que fazer Muito ao contrário Você não tem que dar pros seus amigos Se aí Aí depois seus amigos Ficam Ficam falando Depois do Depois do lanche Você fica brigando com seus amigos Discutindo Depois seus amigos não dá Aí não dá Mano Não dá Calma Aí Você fica com o seu dinheiro todo Calma Você pode fazer até uma festa Se o de rico É assim Você pode fazer uma festa Convidar seus amigos Convidar seus amigos É Brincar de qualquer coisa Assim Se eu fosse Bastante rico Eu sou metade rico Porque meu pai Guarda dinheiro Ele tem muito dinheiro Aí Aí Assim E Você pode até Convidar seus amigos Se você ficar muito rico É a escola particular Aí você come vários 500 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 했는데 200 500 500 100 500 500 500 500 ovos cozidos ou se quiser eu posso perguntar para o Lucas falar assim para ele fazer um vídeo assim o desenho do Clarencio que é 11 minutos ele pode fazer fazer 500 ovos cozidos do Clarencio Clarencio otimista se ele não se ele não sabe o que é Clarencio eu pensei ele pesquisa Clarencio otimista porque tem vários vídeos 11 minutos tá deixa para lá olha o de pobre é assim você se fica calmo sem sem nada de comer né tem que ser escola normal né aí você vai lá para escola lá para escola comer alguma coisa porque ela na sua casa se você ficar pobre você não vai ter nada para comprar calma você não vai ter nada assim aí se aí se as pessoas ficarem pobre morar nas casinhas aí são mais pobres aí tem algumas pessoas que moram nas casinhas tem vários dinheiro né calma você não sabe não você não sabe que aí algumas pessoas são pobres são ricas é claro os homens tem alguns homens que são ricos também meu pai já tá acabando dinheiro assim tá para baixo ai meu deus e o de o segundo é assim o de o segundo é assim o de rico o aniversário de rico aniversário de rico aniversário de rico tênis aniversário de rico você faz assim ó o tênis de rico é com o tênis de luzinha tênis de luzinha tênis de luzinha você usa você usa é claro você usa é claro você usa o tênis de luzinha para a festa de pobre você tem que usar aquele tênis assim aquele tênis marrom marrom claro marrom claro igual daquelas e igual daquelas daquelas é igual daquelas é igual daquelas e tem que usar mano tênis de luizinha tênis de luzinha ou de tênis do mal de pobre é claro que ele vai de chinelo né ele vai de chinelo né porque é meu pai tá comprando ainda meu chinelo tô descalço meu Deus aí depois mano aí depois na hora do na hora do lanche a professora aí a professora do lanche vai fazer assim nossa que tá bonitinho e de pobre e ela não vai fazer nada só vai dar comida claro o qual o terceiro é assim é assim comida comida é assim ó o de rico você leva assim um assim você leva calma você vai esse daí vai vai ser assim ó você vai levar só que para a escola você vai levar um sanduíche de preço desse tamanho ou hambúrguer se você levar para a escola e com Guaravita ainda Guaravita aí isso que é de rico aí de pobre você vai levar só uma banana só uma fruta né Claro aí beber água aí beber água você bebe lá nescau ali aí lá que o lanche tem se o senhor não tem lanche e se o senhor não tem nescau não ou deve ter suco na sua escola claro tem que trocar né também tem que ter nescau né Claro ou Nesquik né sei lá que a sua escola é mas se você sabe onde é a sua escola o nome da sua escola comenta aí embaixo qual o nome da sua escola que eu quero saber a minha é escola municipal Donana Donana parece banana é ali em campos dos coitacazes parece banana eu sempre zoa essa essa escola porque se chama escola municipal banana porque a escola municipal Donana tá bora pro quarto o quarto é mais ou menos assim as as crianças né lá eles as crianças de rico eles levam computador na escola e levam o celular para escola e levam o bolso para escola não você peça o computador claro e pobre ele leva brinquedo normal né de uma criança normal sim né Claro porque 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 criança normal tem que trazer brinquedo de pobre traz brinquedo né e agora vocês vão entender o quinto é o último vocês não ver o quinto vai ser várias coisas o primeiro o primeiro do quinto vai ser assim assim a televisão a televisão da sua casa se você sente não né da sua casa não tô inventando assim ó o de pobre as pessoas de pobre eles têm uma TV pequena e e agora os aqueles cá agora o de rico eles têm uma televisão da sua eram a maior televisão eu odeio pobre esses são três pessoas ao largo bom é assim em uma mostra antiga uma televisão que não tem uma televisão e de roda porque não tem uma televisão deicle vem essas coisas assim que tem aí, né, nessas bolinhas aí, então, essas estrelinhas aí, tudo embaçado, então, isso que de pobre tem, de rico é tudo em digital, de rico é tudo digital, não tem essas coisas assim com essa tela assim, não, é o digital desse tamanho aqui, não é daquela televisão não ali, não, é sério, mano, a televisão digital é a melhor coisa do mundo, a melhor coisa do mundo, e bora pro segundo, o segundo é assim, o segundo é assim, camas, o de rico, a cama de rico é assim, a cama de rico é claro, é bonitinha, é assim, não, é tão bonita assim, é assim, a cama, a cama de rico, de uma criança, é uma, é uma cama de casal, é uma cama de casal, e tem um baú dredo da cama, baú dredo dela, aí tem cheio de brinquedos, aí que você esconde, né, pode ir assim, brincar de pico de esconde, né, assim que é bom, aí depois, mano, aí depois você fica assim, você fica assim, ó, é a escola de pobre, não, a escola não é, a cama de pobre é muito pequena, e tem algumas pessoas que usam o colchão, tem algumas pessoas que, que deitam, que deitam no chão, claro, né, calma, calma, tem que ter inteligência, tem que ter dinheiro primeiro, tem dinheiro primeiro, né, claro, e os videogames, o quarto, o quarto, aí você vai, você vai perguntar, Ah, Johnny, os pobres não tem, não tem videogame, é claro que tem, mano, se os pobres, nasceu muito antes, antes, só tinha pouquinho dinheiro pros videogames, claro, assim, os, eu tô falando atual agora, porque antes eles compravam, não quer mais comprar mais videogame, o pai fala isso até agora, meu pai, não quer mais comprar videogame, tá, é assim, o de rico, que fica o videogame, é o Playstation 4 Pro, só, ou o Playstation 4, e o de pobre, é o, de pobre, é o, Playstation 1, e o Nintendo 64, Eu, eu, eu já vou morrer, Então, galera, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se for lá, por aqui, se inscreva, pra não ver vídeos assim, se você gostou, Se você gostou, mano, no vídeo, e não comentou, tem que comentar, mano, e clica no sininho, mano, e para receber todas as notificações, pra você ser o primeiro, se você ser o primeiro, se você não conseguia ser o primeiro, se eu não conseguia ser o primeiro, Sabe o que vai acontecer? Você faz o outro, você faz assim, você vê o outro vídeo, e já vai primeiro comentar, assim, ó, Hashtag primeiro comentar, hashtag primeiro comentar, tá, então, então, deixa o like no vídeo, mano, Porque é muito importante, tá, então, fui, tchau, ao,